Um palestino tentou atropelar soldados israelenses nesta segunda-feira e em seguida esfaqueá-los. De acordo com o exército, o incidente aconteceu perto da colônia de Tekoa, ao sul de Jerusalém. Um militar ficou levemente ferido e foi levado para um hospital. Em resposta ao ataque, as forças israelenses abriram fogo e mataram o agressor. Uma onda de atentados explodiu na região em outubro de 2015 e deixou até agora 275 palestinos e 42 israelenses mortos. Autoridades do Estado judeu garantem que a maioria dos palestinos mortos carregava facas, armas ou tentava ataques com carros. A violência tem diminuído nos últimos meses.